Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon CG Online Dessa vez eu vou trazer um deck aqui de um inscrito do canal e também um padrinho, o Felipe Santana Ele faz parte lá do nosso grupo de padrinhos e ele é do plano Luxury Ball Onde você pode escolher um deck teste, escolhe uma gameplay ou uma ideia de deck Ou passe uma deck list que gosta muito e quer ver a gente jogando aqui, entendeu? Então hoje eu vou com o deck dele de Honchkroll Spread, cara Também tem ali os Weavile, né? Honchkroll, Weavile com Tapu Koko É muita coisinha de spread envolvido, é um deck tipo só com criaturinhas pequenas, né? Pokémons ali de um prêmio só, então o deck dá muito trabalho Valeu demais Felipe Santana pela sua ideia, já tô Era um deck que eu queria gravar, eu acho massa essa ideia O Felipe passou exatamente essa lista, essas 60 cartas Eu fiz alguns testes lá, já eu tentei talvez colocar ali um Umbreon, sabe? Tipo que ele queria que colocasse um Umbreon A ideia do Dito, sabe? Ela teoricamente é bem-vinda aqui Mas eu não consegui achar esse pseudo-espaço do Dito Muito talvez no lugar do Sneasel Eu achei que esse deck funcionou de uma forma bem tranquila, tá? Talvez eu trocaria aqui um pouco essa linha de energia, sabe? Eu iria com 4 counters e 3 units Mas cada uma tem uma função em determinada situação Então vamos respeitar isso Você quer fazer parte do Padrim, velho? Cara, tem brindes todos os meses, sorteios Por uma quantidade muito tranquila Você pode escolher o seu plano ali, o tamanho que você quiser, sabe? Pra cada plano que você vai subindo, você tem mais chances de vencer o sorteio E cada um deles tem um benefício Você vai fazer parte do nosso Growth WhatsApp A gente conversa lá todo dia É um clima muito agradável Sério, é muito da hora E você ajuda esse canal a manter de portas abertas A respeitar o seu hobby como esse canal respeita, tá? Todos os dias com vídeo Tentando, né, tipo, trazer a melhor qualidade possível E atendendo o seu jogo até de uma forma que talvez as próprias redes oficiais Que deveriam estar tratando o seu jogo, não trata Então a gente faz isso aqui pelo povo E o povo ajuda isso aqui a manter de portas erguidas Você quer ser uma dessas pessoas? Que seja pra participar do sorteio Ou pra dar uma força aqui pro canal Pra gente conseguir continuar mantendo essa qualidade E talvez melhorar mais a qualidade Então vou aguardar vocês aí no padrinho O link vai estar na descrição, beleza? Então muitíssimo obrigado aí, Felipe Santana, por essa play Hoje nós vamos aqui com o Sr. Murkrow Que tá aqui basicamente pra virar um Hunchkrow O que o Hunchkrow faz? Com duas energias ele bate 10 de dano a mais Pra cada contador de dano em todos os pokémons do oponente Então depois que você bateu aqueles spreadzinhos ali De um coco, por exemplo, da vida Ele já tá batendo 10 mais 120 Se tiver dado 20 em 6 pokémons do oponente Então ele já começa a fechar um pouco de dano A questão é Lá pro turno 3, turno 4 Se você bateu certinho de spread Você vai tá dando um one hit KO com o Hunchkrow Em qualquer coisa que aparecer pela sua frente E nós temos aqui o Santuário da Punição Se o cara joga de GX Já vai aumentando ali essa quantidade de dano na mesa Nós temos aqui o Weavile O Sneaselzinho vai tá ali no primeiro turno Ele pode descartar uma energia Mas fora isso não tem nada de interessante Mas nós temos aqui o Weavile O nosso oponente é cheio de pokémon com habilidade? Da hora, isso não é ruim A gente vai bater 60 em cada um desses pokémons com habilidade Esse dano ele é um pouco mais tático Ele é pra espalhar muito dano mesmo na mesa A gente tem que fazer uma conta Eu acho que normalmente o Weavile já vale a pena bater com ele Se o oponente tem dois pokémon com habilidade Tá? Porque você coloca 120 por uma energia só Sabe? É um pokémon com push-recoo gratuito É uma coisa já muito valiosa aqui E nós temos também o Weavile Que bate 50 pra cada um dos pokémons do oponente Que tem habilidade E esse não Esse ele já dá um dano forte no ativo de novo Então o Weavile E esse Hunchkrow Ele dá o porradão no ativo Beleza? E nós temos a galera pra distribuir dano E ir jogando aos poucos Que é o Weavile Esse outro Weavile E o Tapococo Também com push-recoo gratuito Cambalhota voadora Duas energias Vai dar 20 dano em todo mundo Temos aqui o Buzz Holy Baby Tá aqui mais pra uma partida contra Picaron A gente tem a energia certa Colocou Vai que a gente acerta o turno dele, né? Por uma energia a gente pode dar 130 de dano Colocar dano na mesa Não é algo ruim no spread Temos o Mimikill Pra dar resposta aqui Em várias coisas aqui do formato A gente tem o imitador Pode copiar um ataque A gente opta pela versão fada Mas pela questão do Ultra Necrosma No formato Ser um tier 1.5 E tudo mais Tá jogando bem Então a gente consegue ter um One Hit KO aqui contra isso Temos a Tapulele De mover os danos Que se A gente não conseguir comprar os prêmios Mas conseguir No nosso último prêmio ali Quando o oponente tiver só um prêmio Bater com a Tapulele De uma forma que a gente vai mover os danos E vencer a partida Por que não, né? Aí a gente já coloca aqui Uma Counter Energy Tem que tomar cuidado Pra gente não ter um prêmio só, né? A gente tem que A única forma da gente Bater com isso aqui, cara Ou vai ser colocando A Unity mais uma Sabe? Ou vai ser finalizando A partida ali Com dois prêmios O oponente tem que ter um Tem que lembrar Que o cara tem que estar Perdendo a partida Temos o Poké Nave Lota de Energia pra buscar As bolas de ninho Outra bola Quatro Cintias Quatro Lilies Uma Excursionista E três Guzmas Tem Tem Lise Pra aumentar um pouco o dano Caso o oponente Realmente tenha esses Pokémon GX Nós vamos com duas faixas De escolha Vamos lá Que esse deck é bem divertido É bem assim É fazer o spread, né, velho? Não importa quanto de dano Você vai Você vai atrás Do maior quantidade de dano Por turno Pra você colocar Vai lá e coloca esse dano Vamos pegar o Lefride aí Um Monowater Monowater eu gosto Porque ele vai fazer Um milhão de Pokémon No banco aí, né, cara? Ninguém joga A não ser que seja Guirard Pode ser que seja Guirard E contra Guirard Eu não sei se esse deck É tão bom assim Bom, não é Guirard É Blastoise É muito boa a partida Pra nós, viu? Teoricamente Teoricamente, tá? Greninja Será que a gente vai ver Um Greninja Do Detetive Pikachu Aqui, cara? Será que é Greninja Detetive Pikachu? Se for o segundo a jogar Na sua primeira vez jogar Você descarta uma energia De um Pokémon do oponente Ok E aí? Vai colocar a energia do turno? Colocou a energia do turno A gente pode descartar ela aí Já rolou um fragmentinho ali Aquático Colocou no outro O Articuno Temos uma Double aqui Que eu acho que é uma carta dolorida Pra se descartar O Estádio eu quero ir em jogo Cara, eu acho que eu perderei Cintia e Guzma Nesse T1 Vamos tirar eles aqui Vamos trazer um Coco Primeiramente um Coco Eu vou dar essa Lily Porque vamos esperar a energia, vai Ó, achei uma energia Um pouquinho melhor aqui Vamos lá A gente pode manter aí o Estádio sim De boa Cara, eu acho que esse cara Não consegue matar a gente, né velho A Double não vai ser ruim não Vai, vamos de Double É porque esse menino Precisa de Noturna, né Esse cara não vai jogar bem pra nós O outro precisa do Mincolor só Eu vou arriscar na Counter Eu acho que a Cal é a Counter Vamos aqui Descartar do Ativo 10 de dano na Lapras Foi um turno Colocamos 10 de dano pro Spread Na mesa Não é o que a gente quer Sem dúvida alguma Colocou 2 de dano aqui Se ele conseguir bater com esse Articuno Ele mata o Sneasel Ele veio de Guzma No outro Sneasel É setentão, né Cara, de dano esse ataque Meu Deus Tá bom Fazer o que, né Cara, ele tem 3 Pokémons Com habilidade ali, né Tá matando Mas a gente quer ficar matando Esse bicho Porque ele bate 70 na volta E leva a gente Acho que a gente quer dar Spread Se bem que a Lapras É a única que não tem ali A gente joga uma pressão Bem interessante pra ele lá Não é tão ruim Vamos de Lilia aqui Eu acho que bater de Sneasel É a Cal Preparar os Ronscrawl Aqui também Pelo menos um, né Ó, com o Sneasel A gente mata Ele vai morrer na volta Porque tomou esses Vintão aqui Infelizmente Mas eu acho que a gente Tá safe É isso Olha, compramos o Yavai O certo, hein Era esse aí mesmo Que a gente queria Ele faz um Greninja Vai ficar dando Vai ficar dando Loop em nós Será? Tá aí já mirando Nosso Ronscrawl Caramba, velho É muito bicho dele Com habilidade Esse Yavai Não é possível Que esse cara joga bem Contra esse Yavai Do jeito que tá o jogo Do jeito que tá a mesa Ele bateu Vai mover as energias Ele vai ter que forçar Algum recuo Forçar alguma coisa A gente não vai matar Esse bicho esse turno Mas a gente vai Pôr 180 de dano Na mesa Então Parece muito Muito promissor Cara, eu vou colocar aqui Eu vou colocar a Double mesmo Eu vou de Cintia primeiro, cara Tô com medo Desse bichinho morrer Mas ainda tá mais embaçado Não tá tão fácil Dele matar esse bicho Vamos lá Reinado do mal É muito dano, hein Ó, a gente tá em condição De bater com o Reinado Do mal de novo E já vai fechar aqui Outro nocaute Colocando muito de dano Ali pra cima dele É, a galera tá lembrando aí Na live Que o Greninja vai embora O Greninja vai embora mesmo Galera Vai perder aí Todos os danos Que estão em cima dele Isso é real Mas Faz parte, né O meu medo É ele ter uma Max Potion E não adiantar nada Aqui contra essa Lapras A qualquer momento Ele saiu na frente Dessa troca de Premium É importante que em algum momento Da história Da humanidade A gente A gente não perca, sabe A gente tem dano suficiente Pra matar de Hunchkroll Tem, né Ele não voltou o Greninja Pra mão Ele vai voltar o Greninja Pra mão, né Pro deck Ele não voltou o Greninja Então vamos matar o Greninja Cadê o Hunchkroll Vocês entenderam Essa play aí Do garoto Por que que o cara Não voltou Esse Greninja O que que aconteceu aí Garra do Corvo Beleza Vamos empatar Garra do Corvo Já não vai funcionar No outro turno Mas nesse turno Funciona Então Vamos dar essa Cintia Pra 6 aqui Fora o Hi-Fi Hi-Fi Vem galera Uh Olha a Lely Querendo jogar Tá chamando pro jogo Garra do Corvo Pra cada contador de dano Todos os Pokémon É muito dano 280 Isso aí Bom, um prêmio é garantido Né, cara Esse Articuno aqui morre Né Automaticamente A gente tem dano Pra matar Essa Lapras Não tem, né 60 Tem demais, cara Tem dano Pra matar Essa Lapras Se ele bobear Se ele bobear Às vezes É uma play boa Vamos lá Ele rolou Uma hospitalidade Da Erika aí Chama o Samu Que o menino Greninja Tá doente É isso aí Foi Foi Ele foi audacioso Pensou que a gente Em nenhuma situação Conseguiria nocautear O Greninja dele Quis calcular Em um turno a mais E não deu muito certo Não Vamos ver o nosso Próximo oponente Será que ele vai jogar Bem contra o Spread? Será que vai ser o nosso Dia de sorte Aqui? Vamos lá Buscando oponentes Fala aí Igão Boa tarde Todo mundo aí Pessoal Boa tarde Mais de 40 pessoas A gente ainda live Nesse momento Boa tarde Pra todo mundo Muito obrigado Pela companhia dos senhores É nóis Olha aí Finalmente achamos o oponente Pra mim não ia achar o oponente não Caramba Ele tem a deck box Do Pikachu Zekron Que é a que vem na lata Olha aí Não é dia do detetive Pikachu Ela não decepciona E ele tem um sleeve da Team Up Que sei lá onde vem esse sleeve aí Ó Começamos bem Era esse começo aí Que eu queria mesmo A gente só não Só não vamos conseguir Seguir batendo aí né Seguir batendo forte Vamos ser obrigada A dar uma Synth aqui no T1 Sem Lily Opa Dramático hein Dramático meu amigo Sem Pokémon Putz Sem Pokémon Achei triste Olha o topo Do nosso deck Cara Meu Deus Sem chance A gente vai ter que dar uma lote de energia Pra mexer esse topo do deck aí E é isso né velho Que loucura Um Pokémon básico só E um mundo hein Vamos lá Vamos que vamos É isso aí Vamos lá Tem que achar outro Pokémon aí Ou então Tapa o coco de luta aí E vai ter que sobreviver A um ataque dos ápidos A gente pode ser doncado Se ele bater com os ápidos E um eletropoder Acabou o joguinho pra nós né Hoje Será Olha os ápidos aí Olha como vem os ápidos Cara ele descartou o Volkner Então não é zápidos Era só dar um Volkner Pô Será que ele não tinha os ápidos Olha lá Vem ele de Picaron Cara se ele tinha os ápidos Com o Volkner na mão Não é não Põe uma energia Achou o eletropoder Ganhou o jogo Acabou Elisia Olha aí Esse cara sabe de alguma coisa Que eu não sei Ele vai pra lista japonesa É a do rush total No turno 1 Já achou o estádio Já achou o tapo o coco E ganhou a partida né E aí acabou Ah foi bom pra assistir né cara Pelo menos Foi bom pra assistir Foi bonito Foi Foi da hora Esse donk do T1 aí Descer Essa lista japonesa aqui galera Rolou lá num Rolou num torneio japonês E teve um cara Que foi desclassificado Do torneio Demorou pra esse cara Ser desclassificado Sabe como é que era a lista dele? A gente pensa que o Japão O Japão tá tudo certo Não é lá com os caras O cara tinha essa lista Era essa gameplay Esse tipo de jogo Com quatro Montanha Trovejante E quatro tapo o coco prisma E ele ia de duas elixas Aí fica fácil né O carinha de quatro prisma Aí parece muito bom Esse deck do picarão Rush aí É muito da hora Pô Fácil Vai passando Atropelando Essa aí galera Um teste de esculpa Aí pra vocês Não deu como Não teve jeito É Às vezes o juiz passa A ver dois tapo o coco prisma Ali no banco A galera tá falando Parece uma coisa Meio duvidosa Fica uma coisa Um pouco mais difícil Você é louco É erradíssimo Isso Absurdo Como que o cara É uma regra básica Isso é uma regra básica Não tem pra onde correr As cartas estrela prisma Você só pode ter uma delas No deck Opa É Venossaur E aí Eu acho que Não tem como ganhar essa partida Eu acho que não dá pra ganhar essa partida Simplesmente Não dá Mano A gente tá comprando só mão Opa Compramos uma Cintia aqui Cintia Cintia top Cintia sim Cintia a gente dá valor Trazer um coco Sabe quem que eu acho Que vai jogar nessa partida Mimikill Mimikill vai ser a play Mas primeiro Vamos colocar um Murkrow Pra deixar ele com medo De qualquer coisa possível Desse deck Vou deixar essa energia aqui Já no Buzzhole Porque ele tem um martelão E ele vai querer Quebrar essa energia aí Tá ligado Cara Ele começou com Dois Venossaur Cara Ele começou com Dois Venossaur Eu vou deixar esse cara jogar Eu não vou dar essa Cintia Por que não daria assim Vamos dar Cintia sim Por que não dar essa Cintia Porque eu tinha uma energia na mão Tava com medo de perder Energia na mão Mas tudo bem E perdemos a energia da mão Bom Vamos lá Segurar tudo aqui Energia na mão de lá Primeiro Chime em campo Quanto de vida tem esse Chime Cara 70 Tem que bater duas vezes O Yavail Podia ter até baixado Mais gente aqui Para esse cara fazer o favor De baixar mais Pokémon Em campo Ele baixou só um Colocou energia do turno Beleza Cara A play aqui Se a gente tivesse uma energia Se a gente tivesse uma energia Vamos lá Vamos chamar esse outro Atrasar ele um turno Se a gente tivesse aquela Double da mão A gente podia ter dado uma nova Cintia E talvez buscasse o que dava 60 ali A gente não consegue dar 60 ali Não adianta bater 10 com esse Buzzhole Não vai significar nada Sério Na vida desse cara aí Não vai mudar absolutamente nada Esperemos Esse cara tem Guzman Para ele ter feito essa play Ele já vai devolver com o Guzman Menina estrela dessa partida A gente já tomou 80 de dano Viu galera Esse ataque aí No fim das contas Com queimado Com envenenado Não tem muita coisa Fazendo Mano Esse deck do Venossaur Tá muito chato Esse deck não pode jogar Desse tanto Nossa É embaçado Isso daí Mano Acho que aqui a gente pode selecionar tudo Descartar tudo Vamos pro jogo Vamos bater de Double mesmo Nesse momento aqui Acho que a play é a Double É o Shrine Vai ter que dar uma força aqui Nessa partida aqui O Shrine vai ter que Jogar o que sabe Curou o ativo Ok Baixa mais um Shime aí Pra nós Coach Não faz eu ter que matar dois Venossaur Eu acho que eu já não mato Nenhum Venossaur Imagina matar dois Tomamos um juiz É galera Ele falando que se tivesse Se tivesse energia Era magnífico Né galera Se tivesse energia Era bom demais Era muito top É Ele atrapalha ali Não deixa a gente mais No range De matar com É Vamos ficar tomando Esse sacode Vamo lá Vamo lá Só não vou baixar energia porque não faz sentido nenhum a gente baixar energia aqui agora. Eu queria muito comprar o estágio, né, velho? Ter comprado o estágio pra ele não curar esse infinito dano aí que ele vai poder curar. Foda, sabe? Bom, baixou o segundo chime. Vamos ver. O primeiro Guzman a gente forçou ele a fazer lá e ele fez, né? Vamos ver se a gente consegue locar esse cara nos Guzman em algum momento da partida. A gente consegue fazer ele ficar sem esses recursos. Curar a gente sabe que ele vai curar. vai ficar batendo a gente igual ele está batendo aí sem dó. Olha o Guzman aí. Aquele Aquele outro menino ele joga só com uma energia, não é? O Sneasel Uma energia. Bom, está na hora de tentar o lock, galera. Vamos lá. Está na hora de tentar o lock. Se ele tiver Guzman de novo, substituição e tudo mais parabéns. Parabéns para ele. Curou de um. Pôs uma energia, começou a montar outro. Passou? 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 Passa aí pra nós. Quero achar o estádio. Fábio. Hum. Ok. Opa, estamos perdendo. Não é isso mesmo? Então vamos lá. Achamos o estádio. Grande play, hein, cara? Vamos lá. Estou acreditando aqui, hein? Acreditem comigo aí. Vamos nessa aí até o final. Cambalhota. E locado, cara. Tomara que não ache double. Tomara que não ache double. Só isso que eu espero. Não achou double. Temos mais um turno, cara. Beleza. Estádio quebrado. Tem quanto de dano na mesa? Temos 90, 110, cara. O melhor é bater de... Hunchcrawl, será? Esse turno? Será que está na hora do Hunchcrawl se a gente achar uma double brilhar? Ele deu uma Lilian ali. Ok. Ok. Justo. Indiferente, totalmente. Cara, e aí, hein? Quebrando o estádio. Ele não usou ataques, então o Mimikyu ainda não está jogando. O que a gente precisa, pelo menos. Ele só tem um Pokémon com habilidade. E, cara, eu acho que está muito na hora da gente tentar matar esse bicho mesmo. Vamos de Cintia, vai. Se der certo, deu. Se não der... Matar esse Chaimin aqui, cara, me parece algo muito bom, sabe? Mas eu não queria ficar sem o Hunchcrawl, cara. Então vamos matar o Chaimin? Vamos matar o Chaimin com o simples reinado do mal. Humildade. Humildade. Esperemos. Uma hora a gente vai forçar esse bicho aí, cara. Uma hora esse bicho vai ter dano o suficiente. Uma hora ele vai ser obrigado a se preocupar com esse Hunchcrawl aí. Não é possível. Ó, não mata a gente, hein? Gardenia. Está usando. Está usando os recursos. Vai usando aí. Está no seu direito. Não morremos. Porém, a partir de agora, ele bateu de quê? Está na hora do Mimikill, né, cara? Não vou nem recuar. Está na hora do Mimikill demais. Vamos lá de Mimikill. Energia aqui. Bora dar a Cynthia. Nossa, mas foi perfeito, hein? Esse turno foi um baita turno. Já vamos forçar aí, provavelmente, um primeiro GX dele. Se ele não quiser tomar... Se ele não quiser tomar um Hunchcrawl no próximo turno, né? Um Hunchcrawl mais doído aí. Vamos que vamos, galera da live. Vocês estão acreditando? Vamos lá. Energia. Vai tentar o GX? Coroa no GX? Vocês acreditam? Coroinha, vai. Mistura de ervas. Ele tinha duas na mão? remova uma condição especial, tirou a confusão, vai dar o GX, curou tudo. Ok. É, galera. Essa partida aqui, não sei... Putz, o cara quebrou o estádio todas as fucking vezes. Que partida ruim, hein? Eu não entendi por que esse cara não deu o GX, não. Mas tudo bem. Ele quis deixar a gente comprar um prêmio, né? Quis dar um prêmio de consolação pra gente. É isso? Eu acho que claramente é isso. Ele nos deu um prêmio de consolação aqui. Eu queria achar... Eu queria achar uma maca. A gente tem mais uma maca no deck, né? Ou em algum lugar. Seja lá onde for, cara. Se tiver nos prêmios, a gente vai comprar agora, né? A gente tem que comprar o estádio, velho. Tá meio loucura isso daí. Ok. Não achamos o estádio, isso quer dizer que nós não estamos atacando, pessoal. Com ninguém esse turno. Só se tivéssemos colocado a energia aqui, e mesmo assim seria pra nada, pra praticamente zero. Infelizmente. A gente dá esse turno aí pra ele de vantagem, que é muito triste. A gente ainda tem counter? Quantas counters tem aqui? Uma counter. Tem uma counter em algum lugar. É, cara. Eu acho que nenhum desses bichos vão morrer, né? Infelizmente, nunca. Aparentemente, nunca morrerão. Tinha que ter achado o estádio. Não achamos o estádio. Foi uma pena. Temos os quatro estádios na pilha de descarte, né? Nem teria como achar esse estádio. Os quatro já foram embora. É, pois é. Não deu, né, galera? Não deu. Tentamos, cara. Eu me dou muito mal, velho. Parece que tudo que eu jogo é muito ruim contra o Venossaur, velho. O deck tá... O deck segura muito bem metade do formato, né? É absurdo. Nada mata isso. Se mata, ok. Ele já até concede, assim. Acho que ele nem joga a partida. É, aí eu não sei o que esse cara quis fazer, não, viu? Ele quis curtir com a minha cara? Que ele ganha o jogo a hora que ele quiser? É isso? É isso que esse cara tá fazendo? Eu tenho quantas cartas no deck? Só três? Não vou me exagerar, não, então, aqui. Bom, pra falar que a gente matou um Venossaur, pelo menos o de Honra. O de Honra ali. Acho que quase todas as cartas do nosso deck são energias. A gente não tem muito o que fazer mais. Ó, vai baixar um Chaimim? Esse cara tá de brincadeira, né? Bom, a gente perde aqui. A gente morre sem fôlego. Não temos como continuar essa partida de uma forma digna, proveitosa. Nada aqui. A gente não pode fazer absolutamente nada. A gente pode deixar o Pokémon do nosso oponente dormindo. Se a gente achar uma Double. É isso? O Caos 60 a cada um dos Pokémon é isso. A gente pode bater 10 e deixar ele dormindo. Mas não com essa energia. Putz, a gente nem tem Double. Sério? A última Double tá no deck? Vamos lá. Aqui eu tenho uma Unit. Aqui eu tenho uma Counter. Ah, cara. Nosso último prêmio é a Double. Que a gente precisava pra tentar colocar esse bicho pra dormir. 20 danos vezes a quantidade de energia ligada no Pokémon ativo do oponente. Beleza. Vamos lá, Tapulele. Fazer o quê? Esse estágio não te afeta, né? Mas a gente subiu o bicho sem recuo. É isso. Daria pra fazer absolutamente nada. Não tinha como. A gente foi até onde deu. Aqui é bobeira, velho. Essa partida do Venossaur. A gente não tem muito o que fazer, sabe? É bem correria mesmo. Triste. Mas é isso aí, galera. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. Mas fomos valentes aqui, hein? Compramos 5 prêmios contra o Venossaur. Se o cara tivesse... Se o cara fosse um pouco menos preparado, a gente teria ganhado essa partida. Porque ele teria feito mais Chaimins do que o necessário. A gente conseguiu levar ali um Venossaur ali. Ele também deu alguns turnos ali que eu achei meio que bobeira e tudo mais. Mas faltou um Chaimim, né? O cara não baixou. O cara sabia jogar. O cara sabia o que ele tava fazendo. A gente perdeu, né? A jogada de moeda. Então vamos pra jogada do Sneasel aqui. De descartar a energia do oponente ali do turno. Bora. Vamos que vamos, hein? Vamos acreditar. Sneaselzinho. Bebe água, hein, galera. Acho que tá faltando é água. Já gostei. Será que vai ser Vesp Queen, Bidril? Porque isso aí é muito, muito banco, né? Isso aí só joga se você tiver com banco cheio. Banco cheio é... Nossa. Calma aí. O que tá acontecendo aqui? Ok. Ele não é o primeiro. Ele não pode evoluir. Isso aqui, inclusive, eu joguei na Professor's Cup. Era uma boa play pra Professor's Cup. Que tinha evolução mutante, né? Perdeu a jogada de moeda. Que pena. Faz Clampair. Já evolui no primeiro turno. Será que o nosso amigo vai ter pelo menos uma singela energia? Mano, eu não sei que carta é essa, cara. Ele vai... Eu não sei o que é que o Gorebes, nem o que é que o Hanteio faz. Sinceramente, eu não sei. Vamos tomar um Marshadow aí, né? Pelo visto. Samina. Ó, pessoal da live. Eu não sei que deck é esse. Vocês são... Gorebes não deixa o Pokémon evoluído do oponente. Não pode atacar. Gorebes, calma aí. O Pokémon, como é que é? Deixa eu entender. O Gorebes não deixa o Pokémon evoluído. Não ataca. É isso? Só ataca Pokémon básico. É isso? E é uma habilidade. Ou é um ataque? É um ataque? Entendi. É um ataque. Beleza, é um ataque. Ele bate e não deixa Pokémon evoluídos atacarem no próximo turno. Ele veio ali de resolução do Steven. Nosso deck é só de energia especial. Esse cara vai sair descartando tudo que a gente tem na vida. Tem que tomar muito cuidado. Baixar as energias só no turno certo. Só pra atacar. Vamos lá. Vamos trazer um coco. Primeiramente é isso que a gente precisa. Sempre. Sem dúvida alguma. Vamos baixar isso daqui. Vamos ver se a gente acha mais um Pokémon aqui nessa brincadeira. Não achamos. E não teve energia ali do lado dele, né? Infelizmente. Cara, pôr essa energia aqui é pedir pra... Não tem como pôr essa energia. Tem que dar a Cynthia. Não adianta dar essa Lily. Essa Lily tá muito desnecessária. Bom, vamos baixar o nosso antes dele, né? Vai que acontece uma falha ali. Um desastre intergaláctico. Ele não consegue evoluir. Esse Clamper a gente mata ele com o Evar. Mas ele deu a resolução do Steven, né? Esse cara tem que fazer esse Gorebs, mano. Se esse cara não fizer esse Gorebs... Não é possível. Claro que vai ter Gorebs. É, vai ter remoção pra caramba. A galera da live já tá alertando aqui que vai ter remoção. São pra caramba. Olha lá. Durante a próxima vez de jogar do seu oponente, previme todo o dano causado aí de Pokémon por ataque de Pokémon de evolução. É. É isso, né, senhoras e senhoras? É isso. Literalmente isso. Bom, aqui é uma energia só, né? E aí, vamos pra play de matar esse Clamper? Eu acho que a play é matar esse Clamper e ficar de boa. Vamos embaralhar essa mão. É isso. Nossa, ele vai me locar inteiramente, né? Entendi, gente! Que beleza! Nossa, eu vou ter que fazer uma play... Nem tem como fazer a play que eu preciso fazer. Eu tinha que matar esses dois Odds no próximo turno, porque ele vai me locar depois de um jeito que a gente não vai poder básico bater e evolução não vai poder bater. Esse jogo é de Mimikill, né, cara? Mas olha lá, velho. Como? Como faremos? Como faremos agora contra isso? Resolução do Steven, beleza. Dá pra matar essa Lele? Ele vai tomar 10, vai a 100, a gente bate 60. E passa, ele toma 10, morreu. A gente mata a Lele. Eu não sei o quão interessante é matar a Lele. Sinceramente. Eu não sei o quão interessante é matar essa Lele. A gente vai praticamente desativar as nossas Counter Eners por muito tempo. E eu acho que o que esse cara quer, já que ele não quebrou a minha energia... Bom, teremos o Elplume no próximo turno, né? É um fato isso. Eu acho que essa partida vai ser de loop aqui, viu? De Weavile. A Lele é um Pokémon com habilidade em campo, cara. Eu acho que eu preciso dela em campo, mano. Eu não posso matar essa Lele. Eu acho que eu tenho que bater de Tapu Koko. Eu não posso matar essa Lele. Dei a pegadinha matar essa Lele. Cara, eu acho que é uma pegadinha isso aí que tá acontecendo. Vamos de... Vamos trazer um Hunchkroll pra mesa. E vamos dar uma Cynthia. Cynthia não. Vamos de Lele. Vamos de Lele. Tá na hora da Lele. Eu não achei, né? Cara, eu não vou perder a partida. Eu acho que eu preciso da Lele nessa partida. Eu não preciso dessa Lele. Ah! Esse basulio vai fazer nada aqui, né, cara? Vamos desnizzle. Vamos de nada. Vamos de um belo nada. Isso sim. É isso, senhoras e senhores. Vamos matar a Lele. Não veio o Double. Se tivesse vindo o Double, eu teria distribuído esse dano aí. Teria colocado 100 de dano na mesa. Olha a Counter. Serve de absolutamente nada. Praticamente nada. É, o problema é encaixar os bons. Opa! Coloque qualquer número. Coloque qualquer número dos seus pokémons em jogo e todas as cartas ligadas a ele na sua mão. Caramba, velho. Isso ganha de spread sozinho. Tá bom. Entendi. Bom. Talho. E joga a responsabilidade pra cima dele. Ele tem que quebrar a minha energia todo turno. E se eu achar uma outra Unity Energy pro próximo turno, ele tá um pouco pressionado. Ainda bem que a gente tava com o Yavail certo ali na frente, né, velho? Ah, ele concedeu. Acho que ele não pensou nisso, que a gente podia dar o talho. Voltou todo mundo. É, Moisés! Os caras... Os caras... Os caras têm que controlar errado, mano. Controlar errado não, velho. Não dá o GX então, pô. Fica de boa. Fica tranquilo. Né, não? Essa foi... A galera dando trelo aqui. Ah, nem precisamos encaixar os bons guzmos aí e tudo mais. Ó, queria agradecer aí. Lucas Silva, muito obrigado pelo seu follow, cara. Cavitia. Cavitia 02, muito obrigado também pelo seu follow. Vamos pra última aqui com o spreadzinho. Vamos ver como é que a gente se sai. Dragolog. Caramba, essa deckbox Crizen Invasion aqui tá interessante. Diferente. Caramba, eu não tenho nada na mão. Nada. Absolutamente nada. Nada. Mas vou top DK, não vou, galera? Um negócio bem top, não vou? Dá pra confiar, não dá? Olha aí, um zero a horinha. Zero a hora a gente acha topper. A galera dando muita trela aqui, velho. Que o cara não esperava. Qual o melhor deck do momento? O senhor One Oli tá ali perguntando. Olha, segundo... Galera bem experiente aí do rolê. O melhor deck chama-se Zoroark Controle. Olha, o Jolten vai ganhar essa partida sozinho aqui, viu, velho? A galera já manja contra o spread demais. A galera é muito tranquila. O Jolten vai ficar batendo 110 na gente todo turno. É bem chato isso. A gente podia ter descartado a energia dele, né, esse turno. Mas... Acho que não seria... Não seria tão god assim, ó. Vou trazer o Tukoko. Marretinha, humilde. Se no próximo turno a gente achar uma faixinha... A gente não fecha o dano mesmo assim. Mas... Não temos nada, né, cara? Era o que tinha pra fazer aqui. Vamos ver se vai rolar 110 e eletropoder. Beleza. Agora é unidos do top deck. Vamos que vamos. Vamos torcer, pô. Esse deck só vive de top deck. Não é possível. Lili do top deck. Vamos que vamos. Acredita, Brasil. Cara, é pior que é isso mesmo, né? É bater de Tukoko. Nós não temos outro... Outro... Outro menino ali. E o Santuário come. Tem Acerola, né, cara? Nesse deck. Roda umazinha aí, né? Pior que roda. Ó, no próximo turno... É. Esse GX aí não podia ter rolado agora. Necessariamente agora. Foi meio ruim esse GX. Mas a gente ainda pode pôr dano na mesa com o Yavai. Achamos o Hoshkroll. A gente é obrigado a dar essa Cynthia. Se a gente achar o Yavai correto com energia... A gente achou o Yavai, achou energia. Beleza. A gente ainda tá pôndo 60 de dano nesse menino aqui, ó. Pelo menos isso. Vamos dar um susto nele aqui. Pôr essa Lili no banco. Pra falar assim que, brother, você tem mais coisas pra se preocupar aí, velho. Pega aí esse GX aí, então, do Joltel. É. Ele vai ter que fazer mais coisas. Não vai poder ficar tão defensivo assim, não. Jogou a responsabilidade pra nós, né? Temos que achar uma Double, uma Counter. É isso. Duas energias. Temos que achar uma Double ou Counter. Cara, não tem nada ali. Serião. Putz, a partida tava muito, muito... Cynthia. Só duas energias, hein, cara. O deck tá cheio. Achamos a Double. Glória. Nossa. Fico com medo aqui sempre. Bora lá. Recuou. Hoshkroll leva o menino. Menino levado. Tchau. E, bom, esse cara não tem nada em campo, né, velho? Ele tem 15 cartas na mão. E aí? Amigo, você tem que fazer mais coisas contra o Spread. Você não pode ficar desse jeito aí. Tranquilaço. Nossa, cara. Se por acaso ele não evoluir esse Eevee, que é um milagre, né? É lógico que ele vai evoluir esse Eevee. Não faz sentido nenhum ele não evoluir esse Eevee. Desejo Estelar. Cara, se ele não evoluir o Eevee, velho... Nossa, vai ser bonito demais bater com esse Eevee da habilidade. Mano, você tem uma energia. Dragon Log? Ah, Volkner. Beleza. Claro que ele tem uma energia. Agora o segundo Jotun GX tá no deck? É uma pergunta saudável. É uma pergunta saudável. O segundo Jotun GX tá no deck ou tá na mão, no meio dessas mil cartas aqui? Será que não tá nos prêmios? Não custa torcer, né? Ah, mas tá tudo bem. Vamos que vamos. Skate de fuga. Eletropoder. A gente tem fraqueza, né? Ele consegue levar a gente aí nessa brincadeira. E já jogou trintinha de pressão aqui no nosso Eevee também. Beleza. Não devia ter subido o Eevee, né, cara? Podia ter esperado um pouco mais. Tô achando que tá faltando uns gusmas aqui na nossa vida. Tô achando que tá faltando uns gusmas aqui na nossa vida. Ok. A gente não tem outro Murkroll ali, né? O outro Hunchkroll tá no deck, mas... Vamos dar excursionista. Agora a gente tem o gusma na mão. Já dá uma segurada um pouco maior aí. Vamos trazer esse menino. Nem é tão efetivo assim, mas... Pra deixar ele mais tranquilo ali. Ele vai matar a gente, cara. E aí, a gente não consegue comprar dois prêmios no próximo turno. Não tem muito que a gente possa fazer. A gente depende muito dele baixar alguma coisa bem absurda no banco, assim. Algo bem... Porque nada sobrevive a esse Jotel. Nosso deck inteiro, nada sobrevive ao Jotel. Infelizmente. Vamos de novo morrer na praia aqui com um prêmio só. Ele ainda vai tirar o Jotel de campo, pra gente só ter o Jotel ali como alvo. Não vai ter nem muito o que fazer, tô achando. Ele vai vir de Tapococo, será? Não, né, cara? Ele só mantém o Jotel. Não é, galera. Aqui, mais uma... A galera tá bem treinada, né? Eu gostei de ver essa gameplay, porque dá pra ver que a galera tá muito bem treinada. Contra Spread, né? Você vê que fora o cara lá do Vileplume, que fez um controle meio toscão lá, pra cima da gente. A galera dá checkmates na gente aqui de uma forma muito louca. Tem nada que a gente possa fazer aqui. Absolutamente nada. Nada. Nada nosso fica vivo pra esse Jotel. O deck inteiro falece. A gente pode achar uma maca. Ainda tem no deck uma maca? Vamos lá. Tem uma maca de resgate ali. O único Pokémon que fica vivo É o... O Buzzhole. Não achamos a maca. Paciência. É isso, né? É o nosso GG. A gente pode deixar ele dormindo, né? Calma aí. Vamos lá, né, velho? Quem acredita sempre alcança. Dorme aí. É isso, né, senhoras e senhores? A gente termina... Esse Spread dessa forma. Opa, fala, Def. Aí a galera falando que veio, saiu, arrumou a casa, voltou, ainda tá aí desse jeito. É, galera, essa aqui... Essa aqui não deu, viu, senhoras e senhores? Não deu. Aqui, ó, listinha do nosso brother. Não tem lista, não, ele. É isso aí mesmo. Bom, espero que os senhores tenham gostado dessa gameplay aqui de Spread. Foi da hora, foi massa. Pra mim foi muito proveitosa, cara. Muito educativa essa gameplay. Porque mostrou a galera sabendo jogar muito bem contra o Spread. E a gente viu um pouquinho do que o deck é capaz. Ali, se a gente tivesse achado uma maca, eu poderia ter guardado a Ultra Ball, talvez pra comprar uma carta a mais. Eu acho que com aquela mão que eu tinha ali na hora que eu comecei a cavar essa maca, talvez eu poderia ter comprado uma carta a mais na Lily. Mas era a única play-sum ali que a gente teria e torcer. Mas mesmo assim, ele com mil cartas na mão, com todos os eletropoder, não era algo de se fugir, sabe? Mas era algo que a gente poderia fazer. A única resposta, mas a real é que a gente tomou um checkmate. Bom, pessoal, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, o link pro padrinho tá aqui na descrição. O link pra pré-venda de Sol e Lua 10 pela Playground também já está aí na descrição. É a melhor compra que você pode fazer nas suas coleções seladas. Ganhar um cashback aí, dinheiro de volta na sua conta, pra você depois investir em cartas avulsas. E usar o cupom TUSAN nas duas compras suas. Na primeira pra ganhar 5% e na outra pra ganhar 5% de novo, beleza? Ainda vai dar uma moralzinha pra nós. Muitíssimo obrigado a todos vocês pelo seu tempo. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você ainda não deixou. Não vai embora sem deixar ele, por favor. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço. E Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, hein? Uhul! Música 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 Música